Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar você a como colocar o link do seu grupo do WhatsApp na build do Instagram de um modo muito simples e fácil. Quando você coloca na build do Instagram, automaticamente o link fica clicável. 10 pessoas clicam nesse link e são direcionadas para entrar no seu grupo do WhatsApp. Então vamos iniciar. Primeiramente você vai entrar aqui no WhatsApp, vai no grupo que você quer estar colocando o link, né? Clica no nome do grupo, rola aqui para baixo e vai em convidar via link. Aí você clica em copiar link e vai lá no seu Instagram. Pronto, entramos aqui no nosso Instagram, agora a gente vai em editar perfil. Aqui ó, nessa parte de site, você vai colar o link que você copiou. Para isso você pressiona em cima até aparecer essa opçãozinha colar. Clica em colar e confirma aqui em cima. Quando você confirma, automaticamente o link já permanece clicável. Aí quando a pessoa clicar em cima, ela vai ser direcionada para entrar no seu grupo do WhatsApp. Então foi isso pessoal do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!